Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia, meu nome é Moisés Santos, eu sou obreiro na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui no estado de Segipe, na cidade de Aracaju. No vídeo de hoje nós vamos comentar a lição de número 5 que tem como tema o Lamento de Jó. Se você é novo aqui no canal, o meu primeiro pedido é para você clicar na opção que está por baixo desse vídeo com o nome inscrever-se, clica em inscrever-se, ao lado tem um sininho, clica nesse sininho e marca para receber todas as notificações. Dessa forma, sempre que eu publicar um novo vídeo aqui, o YouTube vai enviar uma notificação para você e você vai receber os nossos vídeos em primeira mão. O segundo pedido é deixar um joinha nesse vídeo, porque isso faz com que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante e ele dá uma exposição maior aos nossos vídeos. E também, deixa um comentário aqui por baixo, dizendo de onde você está nos acompanhando, de qual cidade, estado e denominação. E eu farei questão de responder todos os comentários deixados aqui abaixo desse vídeo. E por último, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, para ajudar também no crescimento do canal. E eu gostaria de agradecer a todos os inscritos aqui do canal. Nós já batemos a meta de 19 mil inscritos e o próximo passo é completar os 20 mil inscritos. Então, Deus abençoe a todos vocês e vamos agora para a nossa lição. Lição de número 5, o Lamento de Jó. O texto áureo diz, Porque antes do meu pão, vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como água. Jó capítulo 3, versículo 24. Verdade prática. O sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Jó capítulo 3, do versículo 1 ao versículo de número 26. E os objetivos dessa lição são três. Primeiro, esclarecer que a angústia de Jó fez com que ele desejasse a morte como um escape. Segundo, aclarar o desejo de Jó em ser como um abortivo. E terceiro, pontuar que Jó representa os que em situação desesperadora não veem nenhuma luz no fim do túnel. Na lição passada, nós estudamos sobre o drama de Jó. Nós vimos a forma como o diabo tocou em tudo que Jó tinha. Tocou na sua riqueza, desestruturou completamente o seu comércio, os seus meios de transporte. Ele tocou nas suas jumentas, tocou nos seus camelos, tocou também nas suas ovelhas, nas suas juntas de bois. Matou praticamente todos os seus funcionários. Matou os seus dez filhos. E ainda por fim, feriu o patriarca com uma chaga maligna, da planta do pé ao alto da cabeça. Nesta lição, veremos o lamento do patriarca. Veremos que os seus amigos, quando eles chegam até a presença de Jó, era como se os seus olhos estivessem os enganando. Porque quando eles contemplam a miséria de Jó e o patriarca naquela situação com seu corpo completamente carregado de feridas, e ele tendo que pegar um caco de telha para se coçar, então eles ficaram sete dias em silêncio, sem dar uma única palavra. Então, no capítulo de número 3, que é o capítulo que estamos estudando nessa lição de número 5, nós vemos que, depois de sete dias, o patriarca Jó, ele abre a sua boca em uma profunda lamentação. E nessa introdução, nós podemos ver três perguntas fundamentais que o patriarca faz, que são as seguintes. Primeiro, por que nasci? Segundo, por que não nasci morto? E terceiro, por que ainda continuo vivendo? Então, são aí essas três questões que vamos entender no decorrer dessa lição. Por que o patriarca, ele nasceu? Por que o patriarca Jó, ele não nasceu morto? E por que o patriarca Jó, ele continuava vivo? Por que Deus não matou? Então, isso que nós vamos aprender, que nós vamos procurar responder todas essas três perguntas. O primeiro tópico tem como tema. Primeiro, o lamento de Jó. Por que nasci? Jó, capítulo 3, versículo 1 ao 10. A dor de Jó era profunda e somente a poesia podia expressar toda a carga emocional vivida por ele. Nesse poema, os dez primeiros versículos do capítulo 3, são a respeito do primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como ocorre com a alma do salmista. No salmo de número 130, versículo 1. Da mesma forma, o profeta Jeremias expôs os sentimentos diante de seus conflitos. Jeremias, capítulo 20, versículo 14 ao versículo 18. Nesse sentido, o patriarca não está sozinho em lamentar diante da dor. Nesse primeiro tópico, que tem como tema, Primeiro, o lamento de Jó. Por que nasci? Essa é uma pergunta que muitas vezes, todos nós fazemos em algum momento ou em alguns momentos de nossas vidas. Se nós vamos olhar nas Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar várias histórias de pessoas que passaram por momentos difíceis. E em alguns desses momentos, elas pediram a morte. Elas não encontravam mais um sentido na vida. Por que continuar vivendo em meio a tanto sofrimento? Em meio a tanta angústia? Então, nós vamos entender que existem fases de nossas vidas que nós fazemos questionamentos porque nós não compreendemos o que está por trás dos fatos que estão acontecendo em nossas vidas. Então, são lutas e provações que muitas vezes nós enfrentamos e que em alguns momentos nós acabamos pronunciando algumas palavras, fazendo alguns questionamentos porque nós somos seres humanos limitados. E o tema dessa lição já diz tudo. A fragilidade humana e a soberania divina. Então, uma coisa que nós precisamos entender é que existe uma diferença entre o meu pensar, o meu falar, e o pensar de Deus e o falar de Deus. Às vezes, nós falamos algo em meio a uma emoção muito profunda, como foi neste caso. Em meio a uma dor profunda, a um sofrimento tremendo, nós acabamos falando daquilo que nós não compreendemos e acabamos pedindo aquilo que nós não queremos. Você acha mesmo que Jó, ele queria morrer? Lógico que não. Você acha que nos melhores dias de Jó, ele pensava em nunca ter nascido? Ou por que ele nasceu? Ou por que ele continuava vivendo? Ou por que ele não nasceu morto? Então, olha só que coisa interessante. Quando o profeta Elias, ele está fugindo de Jezabel e ele entra naquela caverna. E quando ele tem aquele encontro com o Senhor, onde Deus fala, o que fazes aqui Elias? Então, nós entendemos que Deus também estava com o profeta lá dentro da caverna, porque Deus não falou, o que fazes aí Elias? Ele disse, o que fazes aqui Elias? Deus estava ali presente. Então, o profeta, ele lamenta e ele conta ao Senhor as suas angústias. E nós podemos ver que o profeta Elias, nos seus momentos de lutas e de angústia, ele chega a pedir ao Senhor a sua própria morte. Ele não queria mais continuar vivendo. Então, aquele era um pedido que podemos dizer que pedidos como esse ou declarações desse tipo só são feitas em momentos de grande angústia. Quando nós fazemos um pedido dessa natureza, não significa que Deus irá atender. Por quê? Porque Deus, ele sabe que não é o que realmente você deseja. Deus sabe que você só está falando isso, você só está pedindo isso porque você está passando por uma luta muito grande e que você acredita que não irá suportar. Então, quando você pede isso, Deus, ele compreende realmente o que é que você está precisando. E ele sabe que o que você está precisando não é de morte, mas de descanso. Ele compreende o que é que você está realmente precisando. O nosso Deus, ele sabe qual é a nossa necessidade. Ele sabe o que realmente você está precisando. Deus tem planos completamente diferentes para as nossas vidas e os planos de Deus em muitos momentos são completamente diferentes dos nossos planos. Porém, os planos de Deus são superiores, são bem melhores do que os nossos planos. E embora muitas vezes nós não compreendemos, mas precisamos aceitar que Deus, ele sempre sabe o que está fazendo. Mesmo quando você acha que tudo está de perna para o ar, quando você acha que tudo está fora de controle, Deus, ele continua na direção de tudo e ele sabe de todas as coisas. No segundo subtópico diz que em lugar de memórias viesse o esquecimento. Nesse momento de dor, Jó não amaldiçoou a Deus. Então, é muito importante nós termos esse entendimento que em nenhum momento o patriarca ele vai amaldiçoar a Deus pelo sofrimento que ele está passando. E quando ele amaldiçoa o dia do seu nascimento e eu quero compartilhar com você as 17 maldições que sobre esse nascimento que está no capítulo 3 a partir do versículo 3 a parte A diz Maldições sobre seu nascimento Primeiro Pereça o dia em que nasci Essa é a primeira Segunda E a noite em que se disse foi concebido um homem Terceiro Converta-se aquele dia em trevas Quatro Deus lá de cima não tenha cuidado dele Cinco Nem resplandeça sobre ele a luz Seis Contaminem-no as trevas e a sombra da morte Sete Habitem sobre ele nuvens Oito A escuridão do dia o espante Nove Quanto aquela noite dela se apudere a escuridão Dez Não se regozije ela entre os dias do ano Onze E não entre no número dos meses Doze A Que solitária Então o desejo do patriarca era que Aquela noite nunca tivesse existido Que ele nunca tivesse nascido Porque se ele nunca tivesse nascido Lógico que agora ele não estaria passando por esse sofrimento Quantas vezes Nós já pensamos Nós já pensamos Dessa forma E quantas vezes Em momentos de angústia Nós já desejamos morrer Quantas vezes Talvez você até já tenha Em suas orações Em suas orações O patriarca Ele Ele deve ter refletido Por que Eu continuo vivo Porque Talvez Na sua mente Ele estivesse Pensando que Logo no primeiro dia Quando ele foi Acometido com Aquela Chaga Maligna Talvez ele Acreditasse Que ele não Passasse daquela Noite Da primeira noite Talvez ele Pensasse que Ele não iria Amanhecer Com vida Mas anoiteceu E ele passou Por todo aquele Sofrimento Talvez nem tenha Dormido Quem conseguiria Dormir Tendo perdido Toda a sua riqueza Tendo perdido Seus dez filhos Tendo perdido Vários funcionários Talvez Muitos funcionários Fossem Amigos Íntimos Onde compartilhava Segredos Onde conversavam Tinha uma grande Amizade Um grande elo Então ele passa Aquela primeira noite A Bíblia não diz Mas eu acredito Que ele passa Aquela primeira noite Refletindo Sobretudo Mas em silêncio E amanhece E ele percebe Que continua Vivo Sofrendo Mas continua vivo Então Ele vai Tendo diálogos Internos Sem expressar Nada para ninguém Mesmo quando Seus três amigos Vêm ao seu encontro E Observa Tudo que Jó Está enfrentando E Jó Em silêncio Sem dar uma palavra Sequer Mas acredito eu Que na sua mente Ele Ele estava ali Refletindo Ele estava ali Formando Esse diálogo Tentando entender O que foi que ele fez De errado Tentando entender Aonde foi que ele errou Por que que ele está Passando por tudo isso Porque quando nós Estamos enfrentando Algo Não dessa magnitude Porque acredito Que nenhum de nós Suportaríamos passar Por tudo isso Que o patriarca Passou Mas quando passamos Por alguma coisa Algum sofrimento Alguma dor Uma das primeiras coisas Uma das primeiras coisas Que nós refletimos É Onde foi que eu errei O que será que eu fiz Por que será que eu estou Passando por isso E são perguntas Que muitas vezes Não tem uma resposta Imediata Então nós temos que pegar Aquele versículo Que diz O que eu faço agora Você não entende Mas entenderá Depois Então o tempo É quem vai revelar O porquê E o para quê Mas Nós como seres humanos Limitados Cheios de fragilidade Nós queremos entender O porquê Estamos passando por isso E nesses momentos O patriarca Naquele Diálogo interno Chega um momento Depois de sete dias Que os seus amigos Estão ali Ele Decide Verbalizar Tudo aquilo Que ele Tinha pensado Durante aqueles dias Durante aquele Período De sofrimento De tensão E é justamente Nesse momento Que ele começa A amaldiçoar O dia Do seu nascimento E quando nós Vamos aqui Para o terceiro Tópico A lógica É simples Se Deus não Tivesse feito Aquele dia Ele não teria Sido concebido E portanto Não passaria Por tudo isso Nesse sentido O novo testamento Revela Como nosso Senhor É misericordioso E nos trata Com amor E ternura Nos momentos De tribulação E angústia Pois aos pés Da cruz É o melhor Lugar Para derramarmos Para derramar A nossa Alma Então nós Temos que ter Essa consciência Que O que ele Estava querendo Dizer Era Se eu não Estivesse nascido Eu não Estaria Passando Por esse Sofrimento Todo Ele não Tinha feito Nada A bíblia Não diz Que ele Estava passando Por esse Sofrimento Que Porque era Uma consequência Dos seus pecados Assim como O rei Davi Aquele Aquele Adutério A morte Premeditada Do seu Oficial Urias E Houve Consequências Mas no caso De Jó Ele não Tinha feito Nada Que fosse Achado Digno De passar Por todo Esse Sofrimento E toda Essa dor Então Quando ele Amaldiçoa Se algum Dia Alguém Chegar Para você Perguntar Por que Jó Amaldiçoou O dia Do seu Nascimento A sua Resposta Pode ser Simples Jó Ele Em outras Palavras Ele queria Dizer Que se Ele não Tivesse Nascido Ele não Estaria Passando Por todo Aquele Sofrimento Simples Somente Isso É o Suficiente O que O que O patriarca Desejava Era Não Passar Pelo Aquele Sofrimento Então A única Forma Dele Não Passar Pelo Aquele Sofrimento Era Se ele Não Tivesse Nascido Aqui A Frente Quando No Segundo Tópico Que diz Segundo Lamento De Jó Por que Não Nasci Morto O Segundo Subtópico Diz Livre De Tribulações Aqui É importante Pontuar Que em nenhum Momento O patriarca Jó Ele está Sendo A favor Do Aborto Não O que Ele está Dizendo O que Ele está Se referindo Aqui Por que Eu Não Nasci Morto É Uma Palavra Que Tem O Significado De Nat Morto Que É o Seguinte Um Feto Que Nunca Viu A Luz Ou Seja Um Aborto Espontâneo Não Alguém Lá Tirar A Vida O Patriarca Que Ele não Estava Dizendo Ah Como Eu Gostaria Que A Minha Mãe Ela Tivesse Me Abortado Ah Como Eu Gostaria Que O Meu Pai E Minha Mãe Tivesse Combinado Um Aborto Tirasse A Minha Vida Não É Diferente Aqui Ele está Dizendo Que Ele Não Gostaria Diante Desse Sofrimento Ele Se Arrependeu De Ter Nascido Se O Feto Quando Saísse Do Ventre Da Sua Mãe Saísse Sem Vida Sem Fôlego De Vida No Terceiro Tópico Diz Terceiro Lamento De Jó Por Que Continuo Vivo Para Ele Não Tinha Mais Sentido Em Continuar Vivendo Perdeu A Riqueza Perdeu Os Filhos O Conselho Que A Sua Esposa Dá Para Ele Amaldiçoar Deus E Morrer Os Amigos Chegam Estão Ali Presente Mas Não Deram Uma Palavra Sequer Não Tinha O Que Dizer Como Ele Iria Confortar Existe Momento Que Você Falar Não Vai Ajudar Então Eles Entenderam Que Naquele Momento Eles Não Precisavam Falar Era Melhor Eles Ficaram Em Silêncio Apenas Se Compadecendo Com A Dor Do Patriarca Nenhuma Palavra Que Eles Utilizassem Iria Trazer Conforto Para Aquele Coração É Como Uma Mãe Que Teve O Seu Filho Assassinado E Você Chegar Para Ele Dizer A Si Mesmo O Nosso Mundo É Violento Nós Temos Que Estarmos Preparados Porque A Qualquer Momento Nós Podemos Morrer Ela está Precisando Daquele Momento É Por Isso Que Existe Um Momento De Luto Para A Pessoa Extravasar Colocar A Sua Tristeza Para Fora Para Chorar E Você Chegar Para Uma Pessoa Em É Porque Ele Tem Poder Ele Tem Autoridade Para Trazer De Volta A Vida Aquele Que Já Morreu Como No Enterro Do Filho Daquela Viú Ela Já Tinha Perdido Seu Esposo E Agora Acabaram De Perder O Seu Filho Mas Quando Ela Está Se Deslocando Com Aquela Multidão Para Enterrar O Seu Filho Jesus Chega E Diz Não Chores Mas A Menos Que Você Tenha Esse Poder E Essa Autoridade Para Solucionar O Problema Para Trazer De Volta A Vida Aquele Que Morreu Ou Trazer De Volta Todos Os Bens Que A Pessoa Perdeu Você Tem Que Deixar A Pessoa Chorar Extravasar Porque Aquilo Vai Fazer Bem Para Ela Então Aquele Momento Que Jó Ele Estava Ali Os Seus Amigos Eles Respeitaram E Eles Não Deram A Palavra E Até Seria Melhor Se Todo O Processo Eles Permanecesse Calado Mas Mas Quando Eles Abriram A Boca Falaram Um Monte De Besteira Que Não Fazia O Mínimo Sentido Então A Pergunta É Vale A Pena Viver Assim Vale A Pena Continuar Vivendo Em Meio A Todo Esse Sofrimento Ninguém Deseja Ninguém Gosta De Passar Sofrimento Por Dor Tanto É Que Existe Uma Teoria Do Cérebro Trino Onde Tem Uma Parte Do Cérebro Que É Chamada De Neocórtex Uma Parte Do Cérebro Mais Interna Que É Chamada De Sistema Líbico E Uma Parte Que Ela Fica Mais Ou Menos Aqui No Frontal Que Ela É Ligada A Coluna Vertebral Que É Chamada De Cérebro Primata Essa Parte Do Cérebro Primata Ela É Responsável Pelo Nosso Instinto De Sobrevivência O Nosso Batimento Cardíaco Nossa Respiração O Nosso Paladar Tudo Isso É Controlado Por Essa Parte De Trás Os Atos De Reflexo São Controlados Por Essa Parte E Essa Parte Ela Tem Duas Formas De Agir Uma Forma É Enfrentar O Perigo Enfrentar A Dor Lutar E Vencer Mas Uma Outra Parte Desse Cérebro Chamada De Cérebro Primitivo Primata Essa Outra Parte Ela É Responsável Por Fazer Você Correr Você Fugir Você Escapar Então Você Fica Luta Enfrenta E Vence Ou Talvez Morra Ou Você Tenta Fugir Escapar Para Que Algo De Ruim Não Venha Acontecer Então Todo Todo Ser Humano Tem Isso Fugir Da Do E Se Aproximar Do Prazer Aquilo Que Representam A Ameaça Faz Com Que Você Recue Isso Faz Parte Do Instinto Primitivo Do Ser Humano Todo Ser Humano Tem Esse Instinto De Sobrevivência Também É Responsável Pela Sobrevivência Da Espécie Procriação E É Muito Bombardeado Pelas Mídias Sociais Pelas Propagandas Novelas Porque Essa Parte Está Ligada Também A Se Está Ligada Ao Instinto De Sobrevivência A Procriação Também Está Ligada Aos Desejos Aos Atos Sexuais Por Isso Que Você Vê As Propagandas As Novelas Abusarem Bastante De Cenas Eróticas Coloca Mulheres Seminoas E Fazem Meio Mundo De Coisas Porque Aquilo Ali É Uma Linguagem Que Fala Diretamente Com Esse Sistema Primitivo Do Nosso Cérebro Chamado De Cérebro Primata Mas Por Que Eu Estou Falando Sobre Tudo Isso Porque Da Mesma Forma Que Jó Ele Estava Passando Por Todo Esse Sofrimento Então Essa Sua Parte Esse Seu Instinto De Sobrevivência Ele Chegou A Conclusão De Que Não Valia Mais A Pena Continuar Vivendo Por Que Porque O ser Humano Ele Quer Fugir Da Dor Por Porque Porque Quando Jesus Ele Estava Lá No Getsêmani Essa Parte Do Cérebro Do Nosso Mestre Ela Estava Naquele Conflito Que Também Ele Tentou Escapar Fugir Dessa Dor Que Ele Estava Para Enfrentar Quando Ele Diz Pai Se Possível For Passa De Mim Este Cálice Ele Sabia Que Era Um Momento De Muita Dor De Muita Angústia E Que Se Ele Pudesse Se Fosse Possível Ele Passaria Ele Não Enfrentaria Aquele Sofrimento E Aquela Dor Mas Era A única Forma Então Ele Foi E Usando Aquela Parte De Ficar Lutar E Vencer Que Ele Suportou Mas Um Fato Raríssimo Um Acontecimento Raríssimo Ocorreu Nesse Período Onde Ele Estava Passando Por Uma Angunia Uma Angústia Tão Profunda Que O Seu Suor Começou A Transformar Se Em Gotas De Sangue O Nome Desse Fenômeno Que É Um Fenômeno Raríssimo É Hemartidrose É Considerado Um Caso Médico Raro Mas A Presença De Ansiedade E Profundo Pavor Do Extremo Sofrimento Mental De Jesus Ocacionou O Fenômeno Seus Vasos Sanguíneos Se Dilataram Precipitando Sangue Nos Delicados Capilares Que Circundam As Glândulas De Suor Induzindo-os A Inromper Nos Dudos Misturando Sangue Com A Crescente Quantidade De Suor Projetada Superfície Da Pele Exatamente Como Foi Descrito Por Lucas O Médico E Seu Suor Transformou-se Em Gotas De Sangue Que Caíram Ao Chão Lucas 22 43 Então Isso Prova Que Todo Ser Humano Se Pudesse Não Enfrentaria A Dor O Sofrimento A Angústia Por Que Porque O Seu Instinto De Sobrevivência Procura Se Afastar Disso Porque Isso Não Lhe Fornece Prazer Então Ele Procura Fugir Da Dor E Se A Proximar Do Prazer Mas Como Somos Seres Humanos Cheios De E Não Temos O Poder De Evitar Que O Sofrimento Ele Aconteça Em Nossa Vida Na Vida Dos Nossos Familiares E Amigos Então Nós Temos Que Aprendermos A Lidar Com As Dores E Sofrimentos Sabendo Que Sempre Existe Um Propósito Existe Um Propósito E Ainda Que O Propósito Não Seja Com As Pessoas Lá Fora Certamente O Propósito É Com Você Porque Nada Acontece Por Acaso E Nada Foge Do Controle De Deus Jó Passou Por Tudo Isso Ele Foi Fiel A Deus Ele Amaldiçoou O dia Do Seu Nascimento Mas Não Atribuiu Essa Maldição Ao Criador Isso É Muito Importante Então Ele Não Blas Criador E A Conclusão Nessa lição Vimos O Dilema De Jó Desconhecendo A razão Das Adversidades Que se abateram Sobre ele O patriarca Não negou A Deus Nem O Amaldiçoou Todavia Ele expôs Toda Sua Humanidade De Forma Que O Leitor Que Apenas O Contempla Sem Conteúdo Participar De Seu Drama Tem Dificuldade De Entender Seu Lamento Principalmente Quando Ele Se Dirige A Deus É O Lamento De Um Corpo Ferido E De Uma Alma Que Mesmo Amando A Deus Se Derrama Angustiada Como Mas Era Necessário Foi Necessário Deus Poderia Ter Evitado Poderia Mas O Criador Ele Acreditava Piamente No Jó Até Mesmo Porque Ele É Onisciente O Diabo Não É Onisciente Então O Diabo Fez Uma Acusação E Deus Não É Que Deus Precisa Dar Satisfação Ao Diabo Deus Não Precisava Provar Nada Para O Diabo Mas O Criador Fez Questão De Mostrar Diferente Dele Enquanto Ele Quis Usurpar O Trono Do Criador Ser Igual Ao Criador Jó Ele Estava Disposto A Permanecer Fiel A Deus Mesmo Perdendo Tudo Espero Que Você Tenha Gostado De Mais Uma Aula Aqui Do Canal Se É Novo Aqui No Canal Se Inscreva Nosso Canal Ative O Sininho Deixe Se Comentário Aqui Por Baixo Dizendo De Onde Você Está Nos Acompanhando De Qual Cidade Estado Denominação E Eu Faço Questão De Responder Todos Os Comentários Que Foram Deixados Aqui Abaixo Dessa Aula E Por Último Se Você Deseja Aprofundar O Seu Conhecimento E Passar A Estudar As Escrituras De Uma Forma Didática Dinâmica Com Mais Profundidade Por Baixo Na Descrição Desse Vídeo Tem Alguns Links Básico Médio E Também Tem O Avançado Sem Mensalidade Único Pagamento E Você Vai Fazer Um Curso Avançado De Teologia Com Direito A Certificado No Final Do Curso Sem Precisa Sair De Casa Do Conforto Do Seu Lá Você Vai A Palavra De Deus Com Mais Profundidade Então Se Você Tem Desejo Você Vai Clicar No Link Que Está Por Abaixo Na Descrição E Você Vai Fazer Sua Inscrição E Você Vai Estudar A Partir Da Sua Casa Um Forte Abraço Um Beijo No Coração E Até A Próxima Semana Se Assim O Senhor Permitir Deus Abençoe